Fala galinha do meu canal! Tudo beleza? Galera, aqui está mais um vídeo, galera. E eu sei, galera, que desde ontem eu estava querendo trazer vídeos e vocês estavam com sua base. Então, galera, eu resolvi trazer uma que todos os Youtubers estão fazendo. É o Eu Nu e eu estou aqui com ele. Eduard! E aí, galinha Youtube! Vamos lá começar, tia. Vamos lá. Bora! Escondei-me. Já enterrou. Primeira pergunta. Tia, já ficou bem? Eu já. Eu nunca. É eu. Eu nunca tirei comida do Luís e com o Luís. Já comeu? Eu não. Quando eu sou da gente. Já apendei em público? Apendei em público alguma vez? Hum, 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 hum. Rapaz. E eu direto. Rapaz, eu vou ali mentir. Vai. Eu nunca vi as vidas de novo. Eu já. Eu nunca. Eu já. Matou aula? Já matou aula? Hum, 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 hum. Minha cara é. Eu sou santo no colégio. Tinha, mano. Direta, direta, direta. Eu já inventei para, tá doido de barriga para matar a alma. Eu já, eu quatro dias não vou pro colégio, e aí é assim, bora. Eu já matei ela também, tô indo pro muro do colégio, já ia embora. É, Thiago, é tu agora, né? É. Vai. Eu nunca menti pros meus pais, nunca. Direto. Tu mentes? Direto. Eu não mento, não. Nunca, 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 nunca. Vem ao começo da vida. Hã? Vem ao começo da vida. Só menti uma vez. Olha, eu menti lá ainda. Só uma vez? Thiago, já dormi no cinema? Não. Tu já? Não. Já não, que eu não fui nem ainda. Eu fui já duas vezes, só que eu não dormi não. Aqui? Não, eu fui só uma vez, eu estive em Fortaleza. Aí eu fui no lugar de cima. Mas não dormi. Nem eu, nem eu... Eu nunca chorei, eu... Fertei pra mim, invadir uma multa. Nunca. Eu nem chorei, eu nem fertei. Eu nem ando em moto, eu nem ando em carro. Como é que eu vou ser? Como é que eu vou ser multado? Já não oferece alguém? Eu não. Eu não. Eu nunca. Eu nunca peguei comida ou bebida em festa que eu efei pra casa. Já? Já passei. Eu efei pra barriga. Cara, eu... Sabe por quê? Comida é vida. Ó! Peguei um saquinho e mudei. Coxinha. Pastel. É, o que mais? Empada. Empada. Como... Gente, esse cara... Ó! Se você me bater... 262 likes... Bebe no outro like, hein, coxinha? Nós vamos fazer o desafio da coxinha. Aí vocês vão... Vão saber se ele é bebedor de coxinha ou não. Então, né? Senta o dedo aí no like. Compartilha o vídeo. Viu? Pra fazer o desafio da coxinha. Eu? É. Tu já caiu porque eles estavam no celular? Nunca. Eu não caí, mas bate a cara na placa. Sabe por que eu nunca caí? Hum. Porque eu não... Não mano. Quando celular na rua. Quando eu vejo que eu vou na rua, eu dou celular pra mãe e guardar. Ó! Ele procurando pokémon, pokémon, pokémon... E aí... PÁ! É doido. A placa caiu na cara. Ô Tchê, vai aí. Eu nunca tentei cortar meu cabelo e me arrependi. Você sabe a primeira vez que cortou cabelo? Hum? Já arrependeu a mãe por causa do cabelo? Não é não, hein? Tá bom. Gente... É sério. Eu já tô carequinho. Olha. 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 Não sei se é macho meu. Macho meu. Macho meu. Vai Tchê, olha tudo agora. É eu ou tu? É tu? É tu. Eu é? É... Tu já tá com a primeira vista? É pra quando eu vejo uma menina assim bonitinha e tal. Me apaixona. Só por quem? Meu irmão. Porque eu também diria Rafa. Eu nunca. Eu nunca leitei comentário de... É isso. Rafa. 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 Eu admito. Eu nunca. Sabe por quê? Porque eu nunca... Não sei nem o que é isso. Eu nem conheço. Thiago. Eu já. Eu já. Quem é que não fala? É tu já. Quem é que não fala? Eu já. Eu nunca peguei carona de estranho. Eu nunca. Eu já. Eu não peguei. Já peguei duas vezes já. Hã. Se a pessoa olhar pra eu e dizer tu vai pra pra mim. Pra alugar, eu vou pra aquele lado. Eu prefiro, eu posso vim de pé. Eu vou de pé. E eu, e tu, né? Uhum. Tiago, tu gosta de um cirurgia sem bibi? Nunca. Eu só gostei da Story. Da que? Story. Story? Story. Olha, Tiago. Eu nunca estive acordado por dois dias seguidos. Eu nunca. Gente, carnaval é direto. Eu não. O carnaval, quando eu ia pro carnaval ficava uns quatro dias, quatro, cinco ali, quatro dias. Não é que onde eu ia alianunca eu fui pro carnaval. Fui não. Eu fui não. Eu. Já, já fez alguém ir pro hospital? Isso é nem mal. Quem eu saiba, eu nunca da vi, não. Eu nunca fiz. Eu nunca. Vai, tu agora. Eu nunca segurei vela. Meu Deus! É uma palma em casa. É uma palma em casa. Eu nunca sigurei vela. Vai! Rapaz, todo menino feio com o Tiago e tu ganhou vela. Vai, deixa eu dizer. Porra, o menino. Porra, o menino bora pra eu chamar a menina, velho. Aí vinha dois meninos, não tem? Uhum. Aí ele pegou uma. Eu tentei pegar outra. Quem disse que eu peguei a outra? Não me quis. Gente, agora eu fui assim. Na festa, tavam três amigos, né? Qual é os seus amigos? Qual é? Eu falei doido, Daniel. Aí tinha dois meninos lá pra três meninos. Sabe o que eu fiz? Fui lá. Chamei as duas meninas. Aí eu falei, ó. Eu fico com a de cá. E aquela ali fica com a daqueles dois. Aí eu falei, ó. Falei o outro. Sabe o que a menina fez? Hum. E naqueles foram X e não foram. Não foram em tudo. Uhum. E outra coisa. Fui pedindo namorar a menina... Nem pedi namorar a menina do Jair Rodrigues, né? Do Sérgio Lopes. E o que ela fez, Chame? Eu falei, oi, Jair. Meu nome é Eduardo. Tem 22 anos. Moro em Picos. Mas vem com o nome do Sérgio. Aí ela falou. Fui pra amizade tudo bem. E ela nem pedi namoro, cara. Simbora. É tu? Cadê? Cadê? Eu nunca usei óculos sem lente. Sem lente. Eu já. Eu nunca. Eu já. Eu nunca usei óculos. Só isso aqui. Já vai pelo colégio colando? Mano. Como é que eu vou colar se eu faço a palavra em frente à professora? Eu já, ó. Só sei dizer. Pô, você não é barata aí. Peraí, não dá. Tudo, Thiago? Peraí. Eu nunca desci. Pinto. Eu nunca pintei meu cabelo de um cor bem forte. Eu já de azul. Eu nunca pintei meu cabelo de um cor bem forte. Meu amigo de alheio. Ai, gente, meu cabelo. Gente, meu alheio mesmo, natureza. Eu mando um cabelo no meu cabelo, sabe por quê? Porque é a última vez que o alheio no meu cabelo caiu, não entende? Eu tomando buraco. Calma tudo no cabelo. Vamos aqui. Tiago. Tu já... Ficou dois dias sem tomar banho? Não. Sou nem doido. Não, eu nunca. Confesso. Eu não tinha pecado. Eu nunca. Ficou um dia, não. Mas ficou sem banho. Eu nunca apareci em vídeo no YouTube. Tá aparecendo agora, de verdade. A primeira vez, né? Uma pergunta é essa. Eu nunca apareci em vídeo no YouTube. Apareci já desde dez anos de idade. Eu comecei desde o ano passado. Uma retação. Por quê? Tiago, já desmaiou uma vez? Aparece já desde dez anos de idade. Eu já... Eu já... Não. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Mano, eu não lembro. Então... Foi ó... Eu nunca. Eu não... Eu nunca... Eu passei por um esmero. Eu nunca fiquei... Não. Eu nunca fiz... Não sei... Outro após. Nunca eu fiz outro após. Nunca eu fiz outro após. Nunca. Eu nunca. O cara não pariu, ó. Aí ela tava até aí. Aí ele tomou tudo. Eu nunca. Tiago, já colocou o Chico ali embaixo da mesa? Bem... Eu já na escola. Quem nunca já fez isso? Eu no restaurante. Fui no restaurante. Vai Tiago. Eu... Eu... Eu nunca fui... Expulso de um bar. Nunca. Cara, nem vai... Como é que eu vou ser expulso que nem vai mais nada? Não, Tiago. Anda, anda. É aquele espetinho meu em Coca. Ah, é? Nunca. Mas nunca fui. Tiago, já não viu um estranho? Eu não. Eu já? Assim. Eu vi. Não. Sabe por quê? Porque a mãe ia... Antes de eu ver um estranho, eu peguei uma mensagem. Eu já dei um estranho, né? Eu não. Porque... Tiago, vai tudo agora mesmo. Eu... Eu nunca disse... Adeus. Adeus. Já. Eu nunca. Eu nunca. Uma pessoa lá... Eu disse tchau, mas... Adeus não foi nada. Uma pessoa lá de outra cidade. De outro estado. Paula. Eu não. Eu não. Quem é? Paula. Eu não. Eu nunca comi algo escondido para não dividir. Já. Chocolate. Véi. Chocolate. Quem é que nunca fez isso? Chocolate. Miserável. Véi. Calma aí. Lembra da caixa? Chocolate? Uhum. Da latinha? Uhum. Uhum. Menina. Eu ia tirar assim. Você disse que não queria. Não. Você me chamou um dia fazer a trollagem. Mas não dividir no outro vídeo. Ah, tá. Você mora com um beijão, né? Naquele dia sim, que tava eu ter a menina. Menina? Não. Não vou dizer o nome bem. Ah, M? Uhum. 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 Notícia merda. Que. Que. Começou a falar. Não. 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 Não mandou. Não. 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 Eu nunca menti, nunca menti no Correio, nunca. Sabe por que? Eu não faço. Eu não trabalho ainda, e eu já trabalho, eu trabalho na prefeitura, mas sabe como é que é? Ué, é tu? Boa lá. Eu já mandei mensagem para bêbado. Papai. Gente, eu nunca mandei mensagem para o bêbado, mas eu fiz no bolão e queria que o bêbado fizesse por lá, queria que eu andava bêbado. Agora eu quero saber a verdade. Eu nunca mandei nudes. Eu já. Eu nunca. Eu já. Eu nunca. Um dia eu estava aberto e a menina disse, eita, eu mandei nudes. Abaixava o piti, ó. Nunca. Nunca. Thiago, já entupi a privada e colocou culpa em outra pessoa? Nunca. Eu nunca entupi a privada. Nunca. Eu já. Taquei papai vim dentro e... Aham, assim. E botei a coragem. Aham. Uhum. Vai. Eu nunca estive fora da lei. Aham, fora da lei? Aqui. Aqui. Rapaz, nunca fui preso, então... Eu nunca estive. Nem eu. Vamos. E ela já comentei, enfim, esqueci ela bem. E eu já muitas vezes. Estou. Já. Ah, é difícil. Não. Quando a pessoa... Eu só esqueci, mano. Esqueci, esqueci. Aham. Não esqueci, mano. Aham. Eu nunca dei um fora. Eu não. Sabe por ver? Sabe por ver? Porque... Em vez de eu dar um fora, eu venho. Sabe por ver? Gente, eu já não dei fora porque... Sabe por ver? 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 É difícil que eu ia responder nunca. Eu fiquei sem responder nunca. É que alguém também não. Sabe quando eu saio pra casa, ouvi. Ah, mas vou pra tal lugar, tal lugar. O que? Thiago. Ah, quem ah falou não? Não. Dei um fora? Já. Não. Dei um fora. Não. Já. Não, não. Olha isso. Primeiras perguntas. Hã? Também se pergunta ainda. Olha aqui, ó. Já... Já levamos fora? Nunca levamos fora. Tá na mão. Eu já também. Eu nunca usei um perfil fake nas redes sociais. Veio. Eu usei coisa. Usei... Não, não. Já peço o fake. Eu tenho um perfil fake também. E eu tô... Galera! Na destaque. Eu já tava indo agora destaque. Já, eu curtei a própria foto em um post. Nunca. Já? Já. Nunca? Já. Eu também. Quem é que não curte a própria foto? Vai tu. Eu nunca ouvi coisa mais bela que uma pessoa dessa foda. Nunca falou isso não pra alguém não. Nem eu. Eu tenho a regra. Eu nunca mais voluminou o Michel Douglas. Nunca. Quem é Michel Douglas? Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca fiz. Falsifiquei documento. Nunca. 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 Pelo Vandalei. Nunca. Tiago, tu já entrou no bico na festa? Nunca. Eu nunca. Eu nunca fiz xixi nas caos. Nunca. Ah, já? Já? Poder admitir. Tá bom. Eu fiz também. Na escola. Quem é que nunca fez? É. Tiago, já vesti na piscina? Só para onde que... Não lembro. Mas eu acho que já. Eu... Já. Na vida séria eu budei mentiramente. Eu nunca fiz uma loucura por amor. Eu nunca fiz uma loucura por amor. Véio. Acho que é um livro. Eu nunca... Besteira, besteira não. Mas nunca. Mas eu acho que... Assim, galera. Não dá brincadeira que não vou falar. Essa pergunta aqui é... A pessoa tem que ter... Sabedoria. Se a outra não quer... Não insiste. Muita... Porque muitas... Eu vejo muitas pessoas colocando... No meu WhatsApp. No meu status. Não tem? Dizem assim... Ah, ninguém me ama. Ninguém me quer. Eu vou me matar. Eu vou me cortar. Véio. Isso aí é besteira. Ainda assim me dá solteira. Sou solteira. Mas também... Sou difícil. De pegar. Difícil? É... É... Mas também com pega, meu filho. Já... Tu já... Sofreu um assinante? Não, ainda não. A pessoa cai do moto mesmo. Ah, já. De pegar. Uma vez eu ia pra... Pra rua. Não, conta essa história que... Não vou brincar. Eu tava morrendo na rua. Não tem? Aí... Eu fui tentar de... Rodar. Aí... Eu fui num bairro. Aí... Nesse bairro eu de novo vou pra casa. Eu fui pra casa. Eu de novo vou lá pelo Carvalho. Rodar a volta. Aí eu fui pra casa. Mano, quando eu cheguei perto da prefeitura daqui da minha cidade. Lá na Ponte Novo. Entende? Uhum. Aí... Tinha um carro parado aí. A bicicleta ficou meio cheia. Eu tatei o... A bicicleta em cima do ponto barra, velho. Agora sim. Agora é uma pergunta muito boa. Que eu gosto. Vai, Thiago. Olha. Eu nunca tive uma experiência panorama. Panorama. Já. Eu tirei. Eu gosto. É muito bom. E aí, Eduardo. Tem uma pessoa aí que vai gostar depois. Thiago. Tu já menti jogando em Nuco? Nuco. Nuco. Eu nunca menti jogando em Nuco. 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 E a primeira vez? Eu nunca desisti de uma amizade. Nuco. Diabo. Nuco. Sabe por quê? Eu nunca desisti de uma amizade. Nuco. Porque... Eu... Sou muito... Bom. Pra fazer amizade. Vai. Tá bom. Tá bom. Já envejuou o carro de algum conhecido? Não. Nuco. Eu já. Mostra quanto é ano. Calma aí. Vai. Mostra bem. Aqui é um negócio aí. Vai lá. Entendeu? Hum. Eu nunca comprei seguidores. Nunca. Eu nunca. Tiago. Ando like negativinho é um vídeo que eu conheço. Já. Eu já também. Eu nunca. Eu nunca pedi pra amigos e familiares curtir o curso. Ah, eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Tiago. Já pedi para a lei do mestre. Tiago. Já curtiu pra foto. Já. Eu também. Eu nunca mandei mensagem errada. Já. 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 Vai. É. É. Já. Já. Já Medium. A internet. Direto. Para ter uma direta. Eu. Nunca. Tô fora disso. Paola, meu Deus. Vai caro no nosso rapaz. Eu nunca deve ter uma publicação na live social, por não ter curtido. Eu acho que já deve ter, não. Tia, já pensou em participar do IBE? Brigue, brother. Por que? Já não. Eu nunca dei ovo ou recalque. Eu nunca. Quem gosta de recalque mais é as mulheres. Já não ir nas redes sociais. Não. Eu nunca. Eu nunca me arrependi de um posto. Nunca. Tiago já se arrependeu do teu nome do usuário. Eu não lembro ainda mais Tiago Martins. O nome Eduardo, o André, você não sabe quando Eduardo não sabe. Eu nunca copiei conteúdo de outra pessoa. Só que várias pessoas fazem isso. Isso aqui é um conteúdo. Tudo. É, foi indireto, ó. Tiago, só fiz isso que tinha ganhado alguém, mas nunca, na verdade, comprei. Aham. Eu também já. Então, galera. Galera, dá um like aí. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês... Sem graça, né? Mas... 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 Então, que vocês tenham gostado, né? Se gostou, já deixa o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Comenta o que vocês gostarem. Gostar. Ou... Vídeos que vocês realmente façam. Então, galera. Vamos... Mensar.